Eu sou a minha galera, esse é o shot da pisadinha pra você, vamo lá mais! Eu vou olhar destino, meu coração não fala de amor, até parece nem me conhecer, só pra viver, a lita não é pra me salvar, eu ir em busca da felicidade, mas eu tô todo pra não viver meu bem, eu te queria que tome a alma do teu coração, tá sabendo que toda a paixão, o meu desejo só acha em você. Saiba de quando eu tinha feito um pouco do desejo, quer me consumir, quero ver você de novo, mas a minha sede foi pra junto a te ouvir, como eu venho com palavras, ou pra me chamar, na qualquer coisa assim. Por que terror não mente, me diz que você sempre saudade de mim, por que terror não mente, me diz que você sempre saudade de mim. E aí É o shot da pisadinha, a pisada do Car Site Obrigado.